Caraca O vizinho me ligou agora Falou que entrou um cara estranho na minha casa A gente fica meio cabreiro O que que pode acontecer? Mara que porra não seja nada Mara que seja só alguém Que veio pegar o dinheiro que eu estou devendo O rapaz da roupa A gente fica meio cabreiro Não sabe o que está acontecendo, tanta violência Caramba, ficou até Cansado, cheguei agora para o trabalho Ué Uma nota aqui Deixa eu abrir o portão Eu resolvi ligar A polícia não sei o que está acontecendo Não vou nem ligar para a polícia Portão fechado Ué Deixa eu abrir aqui Essa moto Nunca vi essa moto Deixa eu ver aqui Caraca Minha mulher não está em casa Onde é que tem que entrar na minha casa? Estranho Cachorro aí não ia deixar ninguém entrar Não é queira Não é queira Tem alguém aí queira? Não né? Todo dia a mesma coisa Todo dia Amigo O vizinho pode estar enganado De repente na casa de outro vizinho Ele está achando que ela é minha casa Ué É Mochila De entrega Porra é essa? Não é queira Vou vender na minha casa Cortando fechada Essa chave aqui tá horrível, cara Porra, ele mandou o chaveiro vir aqui Ajeitar essa porcaria Porra, essa mochila Eu, hein A mulher não tá em casa A porta é fechada Vem cá, filha da puta Eu vou te matar, você e ela merecem a morte, cara Da larifa do cara, você tá comendo a mulher dos outros Quando os outros tá em casa Tá fudido, eu vou te matar, seu cuzão Você vai tomar no porra, pa Ô, cuzão, é você, rapa Ô, filha da puta, eu sou onde você trabalha, rapa Eu vou te matar, cara Não tem essa aí de família, não, 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 cara Foda-se, eu vou matar você e a tua família toda, seu cuzão É lá, cara, igual tá maluco, cara Volta aqui pra falar pro Chico, vem cá Vem cá, vem cá, tô comendo a mulher dos outros, otário